Oi, eu sou o Jinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Bloxburg porque hoje eu vou fazer o desafio da casa 5x5, só que vai ter mais um desafio junto a casa vai ter toda em tons de azul, isso aí, eu estou aqui na minha escola do Bloxburg que em breve eu vou fazer um vídeo fazendo um tour, então pessoal bora lá construir e tem algumas inscritas aqui, um beijo para Kawai, Mindstar e para Camis Marmotinha, um beijo para vocês então pessoal, sem enrolação, bora construir e em breve vai ter tour aqui pela escola bom, eu já deixei preparada aqui a casa e para quem não sabe esse desafio é tipo uma casa que é 5 de largura e 5 de blá 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 enfim, eu não sei explicar, mas vocês estão vendo que a casa é 5 de quadradinho e 5 de quadradinho aqui em todos os lados então, a gente vai ter que tentar fazer uma casa legal assim, tipo, só desse tamanho então bora lá gente, eu quero, e como tem que ser tudo em tons de azul, vamos lá começar eu acho que por fora eu vou deixar um azul mais clarinho ou mais, não, esse aqui bom, eu não sei se eu coloco nenhuma textura ou algo do tipo, por enquanto eu sou muito indecisa eu acho que eu vou deixar assim por enquanto, gente até eu saber como é que vai ficar assim tudo em volta aí eu vou pintar a cerca também, gente, se preparem a cerca eu vou pintar de azul bem clarinho, ó bem clarinho ai que bonitinho que vai ficar, gente, vai ficar muito Kawai eu amo azul pra quem não sabe, na verdade eu amo arco-íris, né, mas azul entre todas as cores é a minha favorita ai, temos aqui uma cerca azul e agora vamos começar a construir aqui por dentro, não é mesmo? bom, eu acho que eu vou botar o chão primeiro, né aqui, o chão eu vou colocar aquele piso que eu sempre coloco porque eu acho que combina muito e, gente, eu vou mostrar só um pouquinho pra vocês depois eu vou pausar o vídeo ou deixar acelerado pra vocês porque senão é muito demorado lerdo do jeito que eu sou, né e agora que é azul a gente pode usar aqui dentro acho que esse é azul acho que é um azul clarinho também é, esse é azul clarinho, gente tá, as paredes não, deixa eu fazer mais as outras paredes e aqui primeiro, ó, eu sou muito indecisa eu sou a pessoa mais indecisa e eu não sou lá as pessoas boas de construir mas eu faço o que eu posso bom, vamos fazer aqui um pequeno banheiro aqui vai ser a cama da pessoa, barra quarto e aqui vai ser sala e cozinha junto perfeito mas, Natasha, como que você quer fazer isso? eu já tenho meus planos em mente eu vou deixar pra pintar por último então, vamos colocar aqui uma porta cadê as portas? aqui, deixa eu ver uma porta legal que vai combinar nossa, eu sou muito indecisa pra colocar porta, gente juro nossa, aqui é muito simples essa aqui, essa aqui tá legalzinha tá, essa porta eu vou colocar aqui e ela vai ser azul mais escuro ou eu coloco um verde água ou eu coloco o claro também ai, gente, acho que o azul claro é o que tá mais combinando com tudo e a casa só pode ser azul não pode ter nada quer dizer, pode, 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 né mas, eu quero tentar fazer o máximo tipo de azul possível tá, assim, tá bom aqui por dentro a porta do banheiro como é que eu vou colocar? não sei, acho que eu vou colocar essa aqui tem que ser tudo super apertadinho, gente super aqui eu vou colocar não, essa aqui não tá, vou colocar esse azul aqui dentro beleza não, 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 não sem isso e a maçaneta aqui da porta assim gente, tá ficando legalzinho? tá não tá ficando o que eu queria? não ai, gente eu sou muito indecisa mas eu tô gostando pessoal eu não sei se eu vou pausar agora mas vamos construir mais um pouquinho aqui ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer cadê as janelas? nossa, eu sou muito perdido em isso aqui, gente socorro eu sou muito lerda pra construir também tá, eu quero colocar isso aqui, gente mas Natasha, o que significa isso? se prepara, gente eu já tenho tudo em planos já está tudo na minha mente aê agora eu pinto aqui de azul nossa, esse azul é muito forte, gente tá, eu vou colocar esse azul é muito azul eu não tô gostando dessa porta eu não tô feliz com essa porta, gente vai ter que ser esse aqui mesmo não ai, gente sou muito indecisa calma essa porta eu deixo pra depois bom, essa parede eu vou colocar esse azul eu quero um azul bem clarinho isso, isso, isso não, não, não nossa, a bananinha se veio colocando isso aqui ela me mata vamos lá aqui e aqui beleza tá ficando um azul bonito tá um azul bem tão bebê assim, né, gente tá, aqui eu como vou fazer meio que um quarto de criança aqui eu vou deixar assim mesmo daí aqui daí eu boto aqui esse azul ó, gente tá ficando legal eu estou gostando pelo menos tá, aqui agora eu coloco esse outro azul aqui nossa, essa casa vai ser muito azul, né, gente mas tá tudo bem é azul que a gente quer é azul que nós vai ter eu não sei eu tô me agoniando que eu preciso acho que eu vou botar uma janela se não eu vou morrer aqui hum esse aqui não é melhor eu colocar as coisas lá dentro porque se não ai, eu não devia ter botado isso aqui, né ai, eu sou burra ai, gente, eu sou muito lerda mas vamos, pessoal vou pausar aqui pra eu construir a casa e quando estiver pronta eu volto com vocês gente, a casa está pronta aqui toda azul eu confesso que por fora eu não gostei tanto mas eu gostei mais lá de como tá por dentro gente, por fora eu não sei decorar a casa só tá ali que eu consegui fazer uma coisa bonita mas enfim vamos entrar aqui as portas e as janelas e o telhado eu deixei branco mesmo mas o resto tá tudo azulzinho gente, ficou muito, muito fofo sério aqui, ó tá tudo azul tem estante de livro azul tem a sala bom, vou mostrar pra vocês então aqui aqui é a sala a mini sala, ó tem uma TV tem um sofá aqui é a cozinha é uma cozinha pequena mas é tipo bem simples mesmo aqui, ó essa é a mesa é uma mesa até que grande, né pelo tamanho da casa aqui é o quarto meu Deus tem duas inscritas lá fora gente já já no final os inscritos vão entrar aqui e eu vou mandar um salve pra todo mundo aqui é o quarto tem esse aqui e a cama ó por isso que eu coloquei essa janela porque eu acho que fica mais legal assim, eu não sei acho interessante e aqui é o banheiro, ó gente é um banheiro super apertadinho mas super fofo super hiper mega bonitinho eu gostei desse banheiro sério achei que ficou bem fofo gente ficou super azulzinho, né então essa é a casa ela ficou bem simples, né mas eu consegui fazer o desafio que é pintar a casa totalmente de azul e fazer 5x5 e se vocês querem uma parte 2 desse vídeo é só vocês comentarem aí Natasha faz uma casa 3x3 10x10 de tal cor ou colorida vocês que escolhem tá bom é só comentar aqui que eu vou estar vendo as ideias de vocês e bom deixa eu chamar os inscritos aqui pra vir agora porque senão eu não ia conseguir mostrar a casa com todo mundo ali dentro afinal a casa já é pequena, né então deixa eu desbloquear todo mundo vem gente vem gente vem gente aqui nenhum ah, porque que eu não tô dando convidado, né ou Natasha Natasha burra convidado 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 deixa eu ver convidado convidado acho que deu que convidado convidado ae, pronto agora todo mundo pode andar pela casa então pessoal um beijo para todos vocês se vocês gostaram do vídeo deixe muito like um salve aqui pra Mel Place pra Bia Zevedo pra Kawaii Manistar pra quem mais quem mais que tá aqui Magui pro Júnior pra quem mais gente deixa eu tentar enxergar aqui pra Bia Zevedo pra Anny eu acho que eu já mandei um salve pra todo mundo um salve um beijo pra todos vocês é isso um beijo a todos e fui até o próximo vídeo tchau 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 tchau